Arrancar com o Vasco, esta é aquela rubrica que eu gosto sempre porque não percebo nada destas coisas, destas tecnologias venho para aqui a falar com o Vasco e sinto que percebo muito menos mas é sempre bom perceber sempre evoluir sempre, beijinho e esta área, especialmente a do Instagram, que tens utilizado muito bem recentemente está em constante mudança pois é, isto é muita coisa para acompanhar está sempre a acompanhar, exatamente mas o mais importante é publicar conteúdos interessantes para chegar à audiência e é o mais importante sim, isso é o mais importante nós hoje vamos falar sobre o teu novo livro é verdade, portanto este é o novo livro, Martim Digital 360 a primeira edição foi publicada em 2014 portanto já lá vão 3 anos e tal o livro agora ficou um bocadinho mais gordinho tem mais de 200 páginas portanto o outro tinha 300 e tal agora este tem 550 portanto tem novos capítulos o livro ficou mais aprofundado sem ficar mais complicado porque ele ficou até mais visual então se experimentares folhear vais ver que por exemplo tem muitos esquemas, tem tabelas tem estas caixinhas tem estas caixinhas tem estas caixas com questões frequentes tem este checklist no final por exemplo alguém acaba de ler o capítulo neste caso de loja online então tem uma checklist para implementar uma loja online um plano de ação está bastante ilustrado e depois tem várias caixas de chamada com questões frequentes com dicas e com dicas avançadas portanto dá para 3 tipos de público quem está a começar do zero tem aquelas questões frequentes que da minha experiência nas formações eu sei que as pessoas vão fazer e que vão ter aquela questão já está aí assinalada até para lerem na diagonal para não terem que ler o livro todo podem começar por aí depois tem as questões tem caixas portanto a inicial é a fac as top é as intermédias para um público que já trabalha mas quer uma dica um bocadinho mais à frente depois tem as dicas pro para um público mais avançado que irá aprofundar portanto dá para os 3 níveis de público depois também tem estas imagens como estás a ver aqui chamo-lhe o framework é um esquema que resume todo o capítulo para visualmente eu perceber esse assunto por exemplo um diretor de uma empresa se calhar pode não ter tempo de ler o capítulo todo mas pode perceber o que é que esta ferramenta faz neste caso o Instagram para poder passar à sua equipa o que é que pode ser feito quantos tempos demorou a fazer este livro? mil horas de trabalho 960 horas mais ou menos mil horas de trabalho é um trabalho monstruoso é mesmo muito grande nesta área especialmente que está em constante mudança e tudo tem que ser validado de estado tudo o que está aí foi experimentado foi colocado em prática da minha experiência diária e foi tudo validado e foi sistematizado nesse formato de livro tem 18 capítulos vamos aqui cada um deles eu até posso tem aqui uma imagem Luís que já consegue passar tem uma imagem que tem os principais capítulos que são as principais áreas que compõem o marketing digital então quando alguém pensa em implementar o marketing digital a primeira coisa é deve definir uma estratégia como em qualquer negócio como em tudo definir a estratégia e há um capítulo de estratégia muito bem definido aliás o índice está muito detalhado precisamente para conseguirmos que funcione como um livro de consulta também não tem necessariamente que o ler todo pode ser de consulta tem um capítulo web introdução por exemplo a utilização dos domínios do alojamento e aspectos de concessão na web mobile marketing ou a utilização seja da adaptação do website e de todos os conteúdos para o mobile como aplicações e outras tecnologias mobile tem a criação do website que é fundamental é a base o blog está agora na moda não passou de moda desde os inícios de 2000 está cada vez mais na moda a loja online as landing pages são páginas de conversão mesmo a loja online também está na moda muito importante e é importante termos uma loja e não termos uma loja só no facebook ou o instagram que agora até anunciou que é possível vender diretamente devemos usar isso mas ter uma loja própria online onde eu controlo a plataforma e os dados e isso é importante e há formas até relativamente simples de se fazer e há as mais profissionais o email marketing continua a ser importante o email marketing o facebook incontornável o youtube o instagram social media e outras redes sociais achas que o facebook é assim tão incontornável? é uma boa pergunta neste momento é uma boa pergunta estamos numa fase um bocadinho mais conturbada é a maior rede social do mundo não há como negar 2.2 mil milhões acontece que já estava a acontecer o fenómeno de muita gente ir para o instagram se calhar usas mais instagram do facebook muito mais sim se está a acontecer com muita gente especialmente quem trabalha com conteúdos mais visuais e por isso é que quem estiver no facebook tem que estar também no instagram em quase todas as atividades ou seja estar só no facebook não chega não estar no facebook também é um bocadinho estranho pelo menos para negócios não é? se calhar para outro tipo de negócios pode estar só no instagram mas para a maioria dos negócios portanto generalistas estar no facebook é importante porque ainda é onde estão as massas apesar do que está a passar dos dados não é? de algumas questões de privacidade ainda é a maior rede social e portanto temos que saber como é que eu tenho que lá estar e como é que eu devo investir em anúncios que é importante tem que se investir no facebook e no instagram tu explicas isso tudo? tudo sim exatamente o social media que são outras redes sociais criar conteúdos de imagem etc criar vídeo diretos otimização promotores de pesquisa investir em anúncios no google estatísticas e depois ferramentas produtividade são os 18 capítulos que compõem sim muito trabalho muito que leres pode ser lido por portanto por uma área em específico ou então há pessoas que gostam de ler tudo ou seja se eu ler o teu livro vou ficar expert nestas coisas pelo menos vais ficar a dominar mais um tempo sim mas vai depender se vai se colocar em prática ou não pois também é verdade também é verdade se calhar não necessitava de ler o livro todo para aquilo que uso depois este esquema que temos aqui que é o próximo imagem que está ali nos slides organiza também ajuda é uma para ajudar a implementar uma estratégia digital parece aqui um conjunto de um canjinho não é com várias opções já vai passar na imagem em que agrupa em seis áreas website social media redes sociais conteúdos vídeo search engine marketing que é google ou google marketing e as ferramentas de produtividade portanto os 18 capítulos depois organizam-se em seis grandes áreas que é importante os negócios implementar qual é a ideia esta imagem que é que pretende sensibilizar também para visualmente eu perceber que estar só tipo no instagram no facebook não chega tem que ter outras coisas tem que ter o site tem que investir em google portanto tem que fazer uma estratégia diversificada isso nem sempre acontece nos negócios focam-se mais numa ferramenta imaginem por exemplo os negócios que agora dependam muito de facebook e se por acaso o facebook começar de facto a ter menos audiências cair ainda mais de repente o negócio fica a depender muito de uma ferramenta como não devemos depender muito de um fornecedor também não devemos depender muito de uma ferramenta e diversificar e portanto é sempre atual este tipo de estratégia diversificada depois no livro tem vários modelos isto tem aqui um dos modelos que chamo-lhe o modelo estrutural de máquina digital de 360 idêntico a um famoso modelo idêntico ou pelo menos a parte de organização de quadrados ou de retângulos ao business model canva que é um modelo utilizado para negócios para criar negócios então aqui organiza-se numa página as várias áreas em que a pessoa pode fazer um check ou riscar ou acrescentar aquilo que vai implementar desde a definição do projeto o website o social media etc portanto é um tipo um mapa quase um mapa mental de organização de ideias para com base nisto então partir para a implementação da estratégia este momento é o primeiro ponto e o livro tem imensos modelos para ajudar a implementar estes modelos já foram testados com empresas e nas formações também e funcionam e funcionam e as pessoas podem utilizá-lo e adaptá-lo à sua realidade também foi esse o intuito por exemplo depois daquele modelo tem agora aqui matrizes imagina que tu defines para o teu negócio queres Instagram queres Facebook um blog e um site e Google Marketing então agora vamos ter que definir prioridades de implementação não vamos fazer tudo de uma vez tudo vai dar o seu trabalho e tudo vai levar tempo claro temos ilusões exatamente temos que pensar 6 a 12 meses em termos de implementação vai levar o seu tempo então esta matriz permite que a pessoa possa assinalar com um cristo uma cruz tipo Totoloto não será a sorte aqui será bem escolhido vai escolher quais são os itens que faz sentido e depois na coluna seguinte que tem M1 e M6 que pode ser o mês mês 6 ou o momento 6 qual é a prioridade e tens aqui uma sugestão de um gráfico de implementação temporal e depois tem 3 colunas ao lado que é o tempo a dificuldade e o orçamento que são variáveis que influenciam está numerado de 1 a 5 aquilo que demora mais tempo ou não aquilo que exige mais orçamento ou aquilo que é mais divisão ou não para a empresa ponderar em função das prioridades que tem e os recursos que tem tomar decisões e ajustar aqui o seu cronograma isto é um cronograma de implementação também já um modelo pronto utilizado facilita imenso que era uma dificuldade que eu vi muito nas empresas que é ficavam assustadas com tudo que tinham que fazer assim ok por onde é que nós começamos estamos perdidos então ter um cronograma de implementação ajuda imenso já levas a papinha toda feita está a papinha toda feita é mesmo é mesmo é essa a ideia e aqui tem um exemplo idêntico àquilo que tu mostraste que é mostraste aquilo do instagram portanto todos os 18 capítulos tem este framework que é esta estrutura que resume o mais importante daquela ferramenta portanto mesmo que quem só goste de ver imagens tem estes 18 imagens já resume o livro portanto veja as 18 imagens fica especialista já fica com a ideia do que é que faz exatamente então rapidamente vemos isso portanto está mesmo preparado por um lado quem quiser aprofundar a detalhe o livro tanto vai da parte estratégica tática como técnica de implementação quem quiser implementar consegue tem os passos todos como há pessoas que não têm interesse em implementar que querem saber as possibilidades e depois ou vão delegar na sua equipa ou vão subcontratar por exemplo porque não têm tempo para implementar sim este trabalho tem que ser feito por alguém especialista especializado essa pessoa ou a empresa já tem já contratou ou a empresa vai formar essa pessoa ou a empresa vai subcontratar uma equipa especializada ou uma empresa especializada será um destes cenários e portanto mas consegue sempre com as propostas que tem ir a um destes cenários precisamente é que tem os modelos gráficos para até ajudar a empresa saber o que é que há de pedir ter uma ajuda claro que sim muitas vezes as empresas não sabem o que é que deve pedir aqui tem outro exemplo de imagem de uma estrutura de como é que deve ser uma página de conversão para vendas por exemplo portanto ao longo do livro vai tendo essa essa visita guiada de moda também não ser muito maçador para não adormecerem antes de o ler antes de acabar de ler são temas técnicos muito densos e portanto tem que ter ali um bocadinho de desenho algo ilustrativo para também não amassar tem tem em Portugal de uma forma geral ainda está muita coisa para fazer no digital ainda há muitos erros básicos na maioria das empresas começando mesmo pela base pela estratégia pelo website pelos conteúdos pela estratégia de conteúdos muitas vezes o que as empresas fazem é vão ao facebook ou instagram e publicam o seu produto e ponto final quando devem publicar conteúdos que interessa à sua audiência por acaso isso eu também noto notas que são tipicamente comerciais não é em vez de por exemplo vamos supor que é uma marca de roupa neste caso por acaso os produtos também resultam bem também normalmente geram interação mas também pode publicar conteúdos relacionados com o estilo de vida das pessoas que vestem aquela roupa desde alimentação desde truques de moda etc por exemplo na minha área trabalho em marketing digital em vez de estar a vender os meus serviços devo publicar conteúdos sobre novidades do instagram novidades do facebook do marketing digital etc chama a atenção para entregar valor e no dia que o cliente precisar de mim vai-se lembrar portanto é uma jogada o Vasco publicou isto é uma jogada a longo prazo como fazemos nas nossas relações profissionais nós não quando alguém nos apresenta não estamos logo a vendermos o nosso produto ou serviço apresentamos e portanto e ficamos por aí nas redes sociais esse é um erro muito frequente que estamos constantemente a querer vender não é que não possamos vender nas redes sociais podemos e devemos mas a nossa preocupação 80% dos conteúdos deve ser entregar valor e criar relações porque são redes sociais para criarmos relações com as pessoas interagirmos e criar conteúdos que as pessoas possam ver nomeadamente em vídeo ou em imagem dependendo da área muito bem Vasco eu acho que não tenho grande tempo contigo pois não Luís já finalizei o meu tempo pois já temos tempo já vamos embora pronto muito bem também já falamos o essencial o vasco www.vascomarques.com procurar-te também para fazer estas formações comprar o livro mais uma vez vou mostrar tudo disponível online tudo disponível é pesadito aquele livro de cabeceira então de férias da páscoa por exemplo dá estilo ter um livro grosso dá estilo também dá para colocar baixo do monitor dá uma altura ouvir o outro dia não sei se era Vasco Palmeirinho mas estava a dizer na rádio que normalmente às vezes ia para o Bertrand ou o FNAC ou o que seja pronto e fazer questão de pegar nos livros mais pesados ok eu sou intelectual exatamente intelectual muito bem Vasco foi um prazer Obrigado Obrigado Obrigado